Próximo orador inscrito, sua excelência, o deputado Marcelo Freixo, que dispõe do tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários da casa, meu tema é o mesmo da deputada que me antecedeu, deputada Clarissa Garotim, sobre a entrega do Maracanã. Hoje é uma data muito triste para o Rio de Janeiro, honestamente, muito triste. O Maracanã é um símbolo dos mais importantes da história do Rio de Janeiro. O Maracanã não pertence a um governo ou a outro, e o que estão fazendo hoje é o fim do Maracanã. O Maracanã, para o que foi, para o que representou, para o seu aspecto cultural, para a importância para o esporte, para o futebol, para a referência cultural de uma população do Rio de Janeiro, que ali, quantas e quantas histórias temos, de todas as classes, quem não se lembra da geral do Maracanã, da arquibancada lotada, dos grandes clássicos, dos jogos da seleção, toda a história belíssima do Maracanã tem hoje o seu fim. É exatamente isso. Não é um drama, não é um exagero. O Maracanã vai servir a muitas outras coisas, menos aquilo que fez dele o grande Maracanã, a referência que todos nós, todos nós do Rio de Janeiro e muitos pelo Brasil, tem. Eu estive hoje, deputada, lá na abertura dos envelopes da privatização, da entrega do Maracanã. Foi lamentável. Primeiro que não queriam deixar os parlamentares entrarem. Eu e a deputada Janira fomos barrados, assim como os vereadores, que lá estavam presentes, vereador Eleomar Coelho, vereador Renato Cinco. Perguntei para o policial que me barrou por que eu estava sendo barrado de entrar numa licitação pública, que o seu caráter definido por lei era aberto à população. E por que que eu, como parlamentar, inclusive no exercício da minha função, que é de fiscalizar o poder público, não poderia entrar? A resposta do policial, de forma desavisada, foi a seguinte, o governador não quer que você entre. Aí eu falei, olha, eu não vou nem anotar o seu nome para dizer que é você que está me dizendo isso, porque isso vai lhe criar problemas. E eu sei que o senhor está fazendo isso de forma inocente, mas esse não é um argumento que me impeça a entrar, porque o desejo do governador não está acima da lei, por mais que às vezes ele não saiba disso. Não é assim. Qual é a razão? Essa licitação, esse processo é aberto ao público. Eu, como parlamentar, tenho o dever de estar aí dentro. E como cidadão, eu tenho o direito de ingressar. E aí, óbvio, vira a bobagem que estavam fazendo e liberarmos os parlamentares para que entrássemos e acompanhássemos a abertura dos envelopes, dos misteriosos envelopes. Nós, hoje, cedo, eu, a deputada Clarice, o deputado Paulo Ramos, o deputado Luiz Paulo e a deputada Janira, nós entramos com uma ação popular. Já demos ingresso hoje de manhã. Essa ação popular que qualquer cidadão pode mover, porque é o dano ao patrimônio público, demos entrada hoje de manhã, já tem decisão. Por que nós fizemos isso? Fizemos isso porque há, claramente, o poder público perdendo o patrimônio, perdendo riquezas. Evidente, é só fazer a conta mínima. Não precisa ser especialista para isso. Fizemos isso. E fomos acompanhar, hoje, esse procedimento. Tinha uma grande manifestação que é legítima. Eu, particularmente, não concordo com o fechamento de vias, porque eu acho que a gente tem que ganhar a opinião pública, tem que ganhar a opinião das pessoas, tem que ganhar o apoio da sociedade. Mas houve lá a interrupção de duas vias, por conta dos manifestantes. É difícil o controle de mais de 200 pessoas na hora. Eu, particularmente, não acho que seja o melhor caminho, mas isso acontece, não é de hoje, esse não é o primeiro nem o último evento e manifestação que vai acontecer no Rio. Agora, nesse momento lá de dentro, eles não queriam deixar mais ninguém entrar. Eu falei, olha, não pode. Isso tem que ser aberto ao público, mas já fazem dentro do palácio, cercam todos os empresários lá dentro, a imprensa, evidentemente, lá dentro, mas a população é impedida de entrar. Não pode, porque só pode acompanhar quem tem interesse econômico no Maracanã. Se você, como torcedor, quiser ir lá para dizer eu não concordo, etc., eu sei que não é uma audiência pública, mas aquele modelo de licitação previa, sim, a possibilidade de qualquer cidadão acompanhar, porque é de interesse público, e isso foi negado à população. Ok. E aí fomos acompanhar. Primeiro consórcio. Só dois consórcios apresentaram propostas e envelopes. O primeiro consórcio formado pela Odebrecht, conhecida Odebrecht, que, inclusive, está envolvida na própria obra do Maracanã, e a IMX, a empresa do Sr. Aik Batista. E aí, nenhuma surpresa, mas a grande questão, senhores, é que a IMX foi a empresa contratada pelo governo para fazer o estudo de viabilidade da privatização. Então é evidente, não há lei que proíba isso, mas é uma questão moral, ética, de bom senso. Uma empresa contratada para fazer o estudo de viabilidade jamais poderia ser uma empresa que viesse disputar aquele estudo de viabilidade que ela mesma fez. Porque é óbvio que tem vício, é óbvio que tem favorecimento, não precisa ser especialista. E ainda se juntou com a Odebrecht, que é a empreiteira que faz a própria obra do Maracanã. Aí o outro, sempre tem que ter mais um grupo para dizer que tem dois. de uma outra empreiteira muito próxima também, da própria Odebrecht, só sem vários empreendimentos. Acho muito pouco provável que esse resultado nos surpreenda. A princípio já sabemos quem vai ganhar o Maracanã. E tem várias irregularidades para além dessa, da IMX, da empresa do Sr. Aik Batista, que não concorre em pé de igualdade com as outras. Mas mais do que isso, eles colocam como PPP, parceria público e privada. Em nenhum lugar no edital, em nenhum lugar no contrato, tem um interesse público colocado. É uma concessão pura e simples. É absurda, pois não, deputada Clarice? A parceria público-privada é que o público entra com investimento e o privado com lucro. Exatamente, porque não há, deputada, não há uma linha onde ser dito o seguinte, não, o poder público é uma parceria público-privada, porque tem investimento público, tem investimento privado e tem o benefício para o interesse público é o benefício para o interesse privado. Qual é o benefício para o interesse público? Onde está? Onde que o interesse público ganha? Não tem uma linha. Por que não ganha? Por que não ganha? Então é uma parceria pública-privada que só o privado ganha. Não pode ser chamado de parceria público-privada. É evidente. Só para que os senhores tenham uma ideia, se nós somarmos os últimos 13 anos de obras do Maracanã, de investimento do Maracanã e do entorno, foram gastos de dinheiro público 1 bilhão e 700 milhões de reais. Eu vou repetir, 1 bilhão e 700 milhões de reais gastos do poder público com as sucessivas reformas do Maracanã e do entorno. Pois bem, com essa chamada parceria público-privada, com a concessão a essa rede de empresários e empreiteiros, nós vamos receber de volta, ao longo de 35 anos, 10% do dinheiro investido. Senhores, 10% do dinheiro investido. Esse consórcio vai pagar 4,5 milhões de reais. Pelos cálculos do Ministério Público, teria que ser no mínimo de 30 milhões de reais. vai pagar 4,5. É um grande negócio para essas empresas que ganham sistematicamente com esse balcão de negócios que virou o Rio de Janeiro. Mas o público, o que nós ganhamos? O que o interesse público ganha? Nós não ganhamos um centavo. É dinheiro público jogado fora. E o interesse cultural, o interesse esportivo, também não é prioridade. O pobre, é bom dizer isso, o pobre nunca mais entra no Maracanã. Os setores populares, é bom se acostumarem com o pay-per-view de butiquim, porque é de lá que nós vamos assistir os espetáculos. Não tem mais geral, não tem mais arquibancada a preço popular. O encarecimento da cidade acompanha o encarecimento dos espetáculos. São espetáculos caros e de uma cidade e de um Estado que o governador e que o prefeito se transformaram em gestores do capital privado. O interesse dessas empresas, das empreiteiras e do Sr. Aico Batista, eles estão acima dos interesses públicos. Esse episódio do Maracanã é uma vergonha. A data de hoje é uma data triste, porque nós perdemos um dos símbolos mais importantes do Rio de Janeiro. Lugar onde nós, nossos pais, nossos filhos, têm uma história para contar. Nunca mais. Aquilo vai servir a tudo. Menos ao interesse público, menos ao esporte, muito menos ao futebol do Rio de Janeiro. É isso, é disso que se trata. Mas esse é o X da questão. Para que serve o interesse público, o prefeito e o governador? São completamente submissos aos interesses privados desse capital. Obrigado.